Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos dar dicas valiosas que vão revolucionar a sua jornada empreendedora. Se você tem o desejo de iniciar seu próprio negócio ainda esse ano, esse vídeo é para você. Fica com a gente até o final e abra o caminho para o seu sucesso. Então, vamos lá. Dica 1. Identifique sua paixão e propósito. Antes de tudo, é essencial identificar a sua paixão e o propósito. Pergunte a si mesmo, o que você ama fazer? Quais habilidades e conhecimentos você tem? É importante identificar um nicho de mercado que esteja alinhado com seus interesses e que ofereça oportunidades para que você cresça e se destaque nele. Dica 2. Faça uma pesquisa de mercado minuciosa. Conheça seu público-alvo, estude a concorrência e identifique as principais tendências do mercado. Compreender as necessidades e desejos do seu público é fundamental para desenvolver um produto ou serviço que seja relevante e atraente. Dica 3. Elabore um plano de negócios sólido. Ter um plano de negócios é fundamental para o sucesso do seu empreendimento. Um plano de negócios é um documento que descreve os objetivos do seu empreendimento, estratégias de marketing, análise financeira e outros aspectos do seu negócio. Ele te ajuda a estabelecer metas claras, definir estratégias de marketing, analisar a viabilidade financeira e mapear os passos necessários para alcançar o sucesso. Separe um tempo para elaborar um plano de negócios sólido e revise ele à medida que seu negócio evolui. Dica 4. Aprenda com os erros dos outros. Estude os casos de sucesso e também o de fracasso de empreendedores que já passaram pelo caminho que você deseja seguir. Aprender com os erros dos outros é uma grande oportunidade para que você evite armadilhas comuns e tome decisões mais informadas no seu próprio negócio. Dica 5. Busque conhecimento e capacitação. Nunca pare de aprender. O lifelong learning é essencial para qualquer área. Busque conhecimento, empreendedorismo, gestão de negócios, finanças e marketing. Aprender cada vez mais não só vai te ajudar a desenvolver habilidades essenciais para o sucesso do seu empreendimento, mas vai também fazer com que você nunca esteja ultrapassado em comparação à sua concorrência. Invista em educação empreendedora e se atualize sempre com as melhores práticas do mercado. Dica 6. Tenha uma rede de contatos. O networking é crucial para o crescimento do seu negócio. Se conecte com outros empreendedores, participe de eventos e encontros, esteja presente nas redes sociais e participe de grupos online que tenham a ver com seu nicho de mercado. A troca de conhecimento e experiências pode abrir portas, proporcionar parcerias estratégicas e oferecer apoio durante a sua jornada empreendedora. Dica 7. Esteja disposto a assumir riscos. O empreendedorismo envolve assumir riscos. Esteja disposto a sair da sua zona de conforto e enfrentar desafios, tendo consciência de que os fracassos também poderão ocorrer ao longo do caminho, mas que não são motivos para a sua desistência. Tenha coragem para experimentar, aprender com as dificuldades e esteja disposto a ajustar sua estratégia conforme necessário. Grandes conquistas muitas vezes precisam que você dê passos ousados. Dica 8. Seja resiliente e persistente. Obstáculos e momentos difíceis estão presentes na jornada de qualquer empreendedor. O caminho pode ser desafiador, mas é importante ser resiliente e persistente. Acredite em si mesmo e na sua visão e não desista diante das adversidades. A perseverança é uma qualidade essencial para alcançar o sucesso. Dica 9. Busque feedbacks e esteja aberto a melhorias. Esteja sempre de seu nível para receber feedbacks, tanto dos seus clientes quanto dos outros empreendedores. Ouvir opiniões e sugestões dos outros pode te ajudar a identificar pontos fortes e a área de melhoria em seu negócio. Aprenda a aplicar filtros nessas informações e use as que forem de maior valor para fazer melhorias contínuas e aprimorar o seu negócio. Décima dica. Cuide do seu bem-estar. Não esqueça de você. Parece um pouco óbvio, mas é muito comum haver o burnout entre empreendedores. O empreendedorismo pode ser intenso e exigente. Por isso, é essencial cuidar do seu bem-estar físico e mental. Tire um tempo para descansar, se exercitar, ter hobbies e estar com a família e amigos. Lembre-se que cuidar da sua saúde física e mental é crucial para o sucesso a longo prazo. Afinal, você é o recurso mais valioso do seu negócio. Chegamos ao final deste vídeo repleto de dicas valiosas para empreender com sucesso em 2023. Se você gostou do conteúdo e acredita que ele pode ajudar outros empreendedores a alcançar seus objetivos, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e nas redes sociais. Afinal, compartilhar conhecimento é uma forma poderosa de contribuir para o crescimento coletivo. E se você quer continuar recebendo conteúdo exclusivo para aprimorar suas habilidades, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você vai ter acesso a vídeos semanais com dicas, entrevistas com os experts do mercado e insights para se destacar no mundo dos negócios. Juntos, vamos construir uma comunidade de empreendedores de sucesso. Até a próxima!